A Prefeitura de Mossoró avança nos investimentos realizados na área de educação com importantes ações que beneficiam estudantes das zonas urbana e rural do município. Nesse sentido, a gestão municipal realizou na manhã da quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, mais uma entrega de material na Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, na comunidade rural do Jucuri. Assim como nas escolas e unidades de educação infantil, o ex, da zona urbana, o trabalho do Mossoró Cidade Educação chega à zona rural, contemplando toda a rede municipal de ensino. Os alunos recebem kit com material escolar, fartamento e mochilas, conforme cada nível de ensino adequado ao estudante. A Escola Ricardo Vieira do Couto, a comunidade rural recebendo, que todas as escolas do município de Mossoró também estão recebendo, estão felizes, que é o kit de material escolar, que é caderno de escrever, caderno de desenho, que é lápis, que é caneta, que é coleção de cor, uma série de itens, tudo isso de forma gratuita, histórica, distribuído para a educação do município de Mossoró, distribuído, entregue às nossas crianças. É um momento único, que a criança está recebendo o kit de material escolar, a criança está recebendo a mochila e a criança está recebendo o fardamento. Tudo isso novo, de muita qualidade, com muito carinho. No segundo ano do Ensino Fundamental, os alunos comemoraram a chegada dos novos fardamentos e kits, com materiais que serão usados durante este ano letivo. É muito legal, é o caderno e a bolsa, e a farda. E aí vai dar para fazer o que com tudo isso? Estudar, brincar. E agora vai ser melhor com o material novo? É. Os alunos da escola, contemplados com a entrega, reconhecem a importância do material e fardamento distribuídos pela Prefeitura de Mossoró. Porque ajuda muito as pessoas que não têm material, não têm dinheiro para comprar as coisas. O que você mais gosta aqui na escola? É de estudar, né? A gente aprende. Aprende muito. E dentro do que? O que você mais gostou? O que você viu dentro do que? Eu vi que... não tinha... eu não me lembro se tinha short do ano passado. Tem a farda não. É. Caderno, a coleção. É. Aí o que você mais gostou? Do quê? Do caderno, da coleção? Foi da coleção. Continuamos fazendo a entrega conforme planejado. Aqui, por exemplo, hoje estamos entregando diretamente às crianças o kit material escolar, o fardamento, a mochila. Uma escola que já foi contemplada com a revitalização completa, que essa foi das primeiras que nós entregamos em 2022. Então, é um momento de muita alegria. É quando você vê o resultado de todo um planejamento, de todo um processo que se deu para que hoje as crianças estivessem recebendo material escolar. Com isso, o Mossoró Cidade da Educação continua agindo em todas as dimensões do ensino. O pedagógico, o administrativo, o financeiro. Tudo isso com uma finalidade muito clara. Proporcionar um ambiente melhor de trabalho para os professores, para que possamos ter resultados positivos nas aprendizagens da criança. Toda a nossa atividade e fim são as aprendizagens das nossas crianças. Para elas que nós estamos trabalhando diariamente. Os professores também evidenciam a importância do investimento por meio de entregas realizadas pela Prefeitura de Mossoró na rede municipal de ensino. É assim, facilita porque a gente vai ter o material, né? Eles vão ter o material deles para poder trabalhar em sala de aula. Muitas vezes a gente realiza uma atividade de pintura, de recorte e colagem e ele não tem material para realizar aquela atividade. Então, facilita o nosso dia a dia e provavelmente a aprendizagem dos alunos também. O programa Mossoró Cidade Educação prevê investimentos para todas as escolas e o ex, no total de 95 no município. Preparado para as nossas crianças que estão com as escolas completamente preparadas, com merenda escolar garantida, com transporte escolar garantido, com toda estrutura e com equipamentos novos chegando em todas as escolas do município Mossoró. Tem equipamentos para cozinha, tem fogão, tem geladeira, tem frise, tem bebedouro, tem equipamentos para as salas, com quadros, com armários, tem carteira nova, tem uma série de itens, tudo novo. Ou seja, é Mossoró Cidade Educação transformando a vida das crianças no nosso município. Mossoró. Mossoróó Cidade Educação Legenda Adriana Zanotto